O Juiz do Trabalho da Terceira Região, Marcos Vinícius Barroso, falou sobre efetividade trabalhista no 21º curso de formação inicial da Enamate, onde inclusive ele é professor. Juiz, o que a gente pode considerar uma boa prática na execução trabalhista? Atualmente o Justiça e Números do Conselho Nacional de Justiça tem demonstrado que o grande problema de todo o Poder Judiciário, não só da Justiça do Trabalho, é tornar efetiva a sentença, as decisões que ele profere. E isso tem variados motivos, desde a real crise econômica pela qual nós estamos atravessando, como casos em que houve um trabalho do patrimônio, do devedor prévio, ele se recusa a fazer o pagamento voluntário da dívida, embora tenha condições de fazê-lo. E existe hoje a disposição do juiz, alguns sistemas, algumas ferramentas que permitem como se fosse fazer um raio-x, uma tomografia computadorizada daquela situação do processo em que o juiz está trabalhando. E esses sistemas podem dar um norte, uma luz de como o juiz conduzir a execução de maneira efetiva, eficiente, de maneira ponderada, de maneira equilibrada, com razoabilidade, sendo certeiro, sendo preciso no trabalho dele. Exatamente essas ferramentas que a gente passou para os alunos, não dá para aprofundar, mas uma luz, uma fagulha de conhecimento para que eles despertem a curiosidade, o interesse e depois, quando estiverem no exercício da judição, verem o que se trata, estudar o que se trata e principalmente empregar essas ferramentas. Com certeza, com o uso delas, a efetividade da execução vai melhorar bastante.